Hoje eu estarei ensinando a como desativar o status online no Facebook. É um procedimento bem rudimentar, bem rápido, sem enrolação. Então já vai se inscrevendo no canal se você não for inscrito e já vai deixando o seu like, que ajuda bastante. Se até o término do vídeo você estiver ficando com alguma dúvida, não hesite de deixar sua pergunta no campo dos comentários. Vamos estar abrindo o aplicativo do Facebook. Posteriormente vamos estar vindo aqui no menu Sandwich, no canto superior do lado direito, nos três tracinhos. E vamos estar procurando pela opção configurações e privacidade. Posteriormente vamos estar vindo aqui na primeira opção de configurações. Em seguida vamos estar rolando para baixo e vamos estar procurando pela opção status online. Bom galerinha, aqui basta desabilitar essa opção, vai abrir essa janelinha, pode vir aqui em desativar. Realizou esse procedimento, não vai aparecer mais o seu status de online para os seus amigos. Galerinha, esse foi o vídeo tutorial, foi um vídeo bem rápido, porém muito eficiente. Se você gostou deixa o seu like, se você não tiver gostado, se o vídeo não foi eficiente para você, deixa o seu dislike. Se você quiser deixar um feedback no campo dos comentários, eu agradeço. Até o próximo vídeo galera.